Hoje vamos falar sobre comidas de rua na Índia. Os vendedores de comida de beira de estrada na Índia chamam a atenção do mundo todo. Se você estiver com fome, esse é o lugar ideal para matar sua fome ou se matar. Lá tudo que se move vira comida. Tudo que está vivo acaba sendo assado no óleo quente, porque o importante é saciar a fome. Embora as autoridades tentem fiscalizar e impedir que as pessoas se matem comendo essas gororobas, é praticamente impossível controlar esse gigantesco comércio de rua. Nesses lugares, higiene é o que menos importa. Desde que a pessoa saia de lá com a barriga cheia, para dar sabor aos alimentos. Vale de tudo, até usar o sal natural. Embora existam deliciosas comidas de rua indiana, as barracas clandestinas de beira de estrada sempre foram prejudiciais à saúde, já que os vendedores refogam as coisas repetidamente no mesmo óleo. Também utilizam quantidades perigosas de óleo e manteiga. Muitas das vezes, as pessoas nem sabem o que estão comendo. Quando os estrangeiros em visita à Índia resolvem experimentar essas bombas atômicas em forma de alimento, acabam tendo uma dor de barriga terrível, como nunca antes se viu. Ultimamente, os vendedores de comida de rua indianos têm exagerado demais, a tal ponto que muitas combinações de alimentos bizarras e honestamente nojentas estão se tornando virais na internet. Do uso de barras inteiras de manteiga a montes de queijo, a comida de rua na Índia está tomando um rumo perigoso. Existe um lugar chamado Nagaland que tem igarias que incluem cães, aranhas, carne de porco, carne bovina, caranguejos e até carne de elefante. Tudo é misturado, tudo é assado. A carne de cachorro é preparada de diferentes maneiras e é a favorita entre as comunidades tribais de Nagaland, Mizorã e Manipur. E você, o que você acha? Se você estivesse com muita, muita fome, você pararia numa dessas barracas? Comente, dê a sua opinião. Curta e compartilhe o vídeo para que o canal continue trazendo vídeos como esse para você. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!